A polícia procura pelo homem que arrombou a fechadura da porta de uma loja na rua Desembargador, Alonso Starling, na região central de Manhã Sul. Uai, mostra isso aí, jarão, na imagem? Olha lá, aí já tinha arrombado a fechadura. Olha lá, vamos ver ele arrombando a fechadura. Olha lá, olha só. É, segundo os proprietários, foi levada uma mochila, roupas e um notebook. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. É, quem tiver informações aí, né, pra colaborar na localização deste homem que está sendo procurado aí, né, como criminoso, e dos materiais, pode entrar em contato com a polícia através do 181, diz que denuncia, ou 90. Dá pra conhecer pelo andado, né, até pelo chinelo, a pessoa fala, ah, aquilo é o fulano, já vi ele passando aqui, porque é chinelo? Olha, mas se a pessoa jogar o chinelo fora? Não, mas o andado, tem jeito de jogar fora no mesmo andado. Aí. Aí a gente não mostra, né, jarão? A gente desfoca, mas a imagem está aí na internet. Olha lá, o jeito de andar é característico, né? É. Nossa, isso é pra todos lados. A gente desfoca, mas 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 a gente desfo Obrigado.